Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com o meu irmão Cenzinho. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E hoje a gente tá num escape da pizzaria. É isso aí, vambora. Olha o menu de pizza, Vi. O quê? Olha o menu de pizza, Peperoni, Marguerita, Pineapple, Vegetariano e Humano. Não dá pra pedir. Volte agora. Foi uma ameaça. Eita. Eu indo para... Seu... Seu... Doom. Meu Deus. Eita, já... Olha essa pizzaria. Aí, passamos. Passamos. Ai. Recorre. Recorre. Tá vindo um bichão, tá vindo um bichão. Cara, eu tô vendo. Eu tô com ele. Oê. Pra onde que vai? Pra onde que vai? Aqui, aqui, no buraco, buraco. Aí, passei. Mentira que ele me pegou, quando eu tava caindo. Pra mim, você tá aqui comigo. Tem que ir. Pra mim, travou. Ai. Caiu no esgoto. Pra mim, travou. Vou botar na câmera do esgoto. Eu vou ter que iniciar. Cruza. Agora, tá bem? Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Aqui. Eu já caí uma vez já nesse esgoto. Vou botar um pouquinho as curvas. Aí. Vamos subir a escala. O dom está chegando. Meu Deus, olha o espelho, vim. O senhor tá sem cara pra mim. Ele tá todo torto. No espelho não tem dom de estar chegando. Ele tem cara pra você? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu morri. O que foi isso? Não encoste na terra de aranha. Voltei. Ai. Onde você tá? Eu morri também. Acho que você tá na terra. Ah, voltei pro banheiro. Eu encostei sem querer. Ah, mas tem um ali que não tem como passar. Aí passei. Ah, você tá me roubando. E agora, pra passar pro outro lado? Vai, vou te esperar. Aí. Quero ver como a gente vai passar pro outro lado. Eu acho que você tem que ir só... Ai. Ai, só caí. Ainda bem que eu não fui pega. Tá com susto, né? Aham. Nós querendo saber como é que passa. Ai. Ah. Não é nos... Não é nos quadradinhos que tem que gostar. O ruim é que eu acho que se o cara pisar, é ele que vai pegar nós. Ok, cheguei. Vambora. Vambora, vambora. Ele está aqui. Ah, não. A gente vai ter que correr de novo? É. Vai. Vamos, vamos. Vem cá. Vamos juntos. Vambora, vambora. 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 Boa. Me atrasa se eu ir pulando. Às vezes atrasa. Eita. Esses lasers é alto. Cuidado. Assim isso. Ah. Meu Deus. Encontre o Crovar. O Pé de Cabra. Vai ter encontrado no esqueleto. Achei já. Tá pedindo. Pode custar, né? Ou pode? Pode? Pode custar aqui. Abre o processo. Não. Então. Agora o negócio se amassa. Aí, passei de um. Não, não, não. Ai, quase. É o ferrano que pegou em mim. Caramba, véi. Caramba. Deus. Agora tá de boa. Porque eu sou ruim no parkour. Tô conseguindo passar. Essa pizzaria maluca. Eu morri. Esse aqui é difícil? Eu fui triturada. Ah, mano. Deixa eu falar. Ai, é pra cá. Eu já... Morreu também? Não. Consegui passar. Amém. Boa. Você viu, né? Quase, hein? Quase. Faça essa... Maneira. Esquime essa. Fula aqui no... Bregderes. Não prendeu? Aham. Eita. Fazem, toma cuidado aqui que tem pegadinha. Você dá de cara no... Bagulho. Cuidado. Ah. Acabei de ver. Olha essa lava. Que pizzaria maluca. Caramba, você já chegou aqui. Vou pedir. Aham. Ó a pizzaria ali dentro. Onde a gente entrou. Ah, não. Vamos juntos. Vamos ver por onde ele vai surgir. Olha ele aqui. Ah, não pegou. Tá vindo atrás de mim. Não consegui desviar dele. Ah, é aqui pra pular. Aham. Aí, passei, passei. Passamos, galera. Vamos agora aproveitar, né? Isso aqui. Olha o patinho. Olha que da hora. Olha os barrigderes. Olha da hora. Olha só isso aqui. Juro, olha que da hora. Eita, pô. Eu vou também. Olha o balanço. Eita. Você voou. Eu pulei. Onde eu tô? Nossa. Olha o balanço. O balanço. Eita. Olha o pulo agora. Ih, que da hora, mano. Pula, pula. Pula. Ó, vai rapidão aí e pula. Que da hora. Você pula rodando. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Cope o chefe com os amigos. E eu espero que vocês tenham gostado da participação do meu irmão aqui novamente. É isso aí, galera. A gente já tá num cenário diferente, né? Porque esse é o próximo vídeo. É, galera. Então, até a próxima. Tchau.